e agora conclui a lavagem dela todinha e higienizei o couro o produto que eu tenho aí é tudo ajeitada aí ó e agora tá pronta de novo para a próxima e não é limpinho e aí dentro tudo higienizadinha aí ó ó o capricho e aí o capricho né aí ó e toda organizada da dirá e o motor eu lavei dela e a plantinha e ajeitada